Bom galera, fazendo essa ponta aqui dentro do programa Visão Empresarial, tenho a grande oportunidade de entrevistar uma das grandes parceiras, não só da ideia fixa, mas também de toda a minha trajetória do canal da gente, que é a Leila, onde sempre que eu passo no Foto Geraldo, eu tenho a grande oportunidade de ver novidades, de conhecer grandes situações diferenciadas na área da imagem, na área da fotografia. Leila, e como já foi dito aqui, toda essa ideia do amor é beleza surgiu de você, que mais botou pilha, mais botou alegria e entusiasmo para que essa exposição se tornasse de verdade o sucesso que ela está sendo concretizada essa noite. Como é que é? Vem os cliques, sendo expostos e acompanhado por centenas de pessoas. Olha, hoje eu estou me sentindo feliz e realizada. Foram dois meses de trabalho árduo, não só meu, mas do Bruno, do Henrique, da Camila e de toda a nossa equipe, que é nota 10. Então hoje é um sonho concretizado. E é muita emoção e ao mesmo tempo são imagens das nossas clientes e eu falo assim que tudo é delas. Toda a expressão que você consegue captar e transferir isso para a fotografia vem das nossas clientes. E quando eu falo assim, fotografar carinho e afeto, amor de mãe, é uma foto muito verdadeira, porque é tudo muito real, muito puro e é muito cheio de sentimento. E isso não é difícil você transferir isso para a fotografia, para a imagem. E um dos pontos que vocês mais pegaram foi fazer fotos do cotidiano dessas mães com as crianças, né? Às vezes, por muitas das vezes, a gente percebe fugir um pouquinho do estúdio, participar da casa, do dia a dia, da brincadeira dela, no que acontece no seu convívio normal, né? É, a fotografia, a meu ver, é uma simplicidade. É você registrar, você não precisa de muita coisa. É você registrar o sentimento, a expressão. Então, a fotografia, ela é simples, ela basta ela comunicar. E o carinho, o afeto, todas essas expressões que existem entre mãe e filha, que são muito naturais, você transfere isso com facilidade para a fotografia e tem-se uma boa foto. Não precisa de sofisticação. E o carinho, o afeto, todas essas expressões que existem entre mãe e filha, Já é característico do nosso estúdio fotografar famílias, né? E digamos que nós estamos começando agora as comemorações dos 80 anos do Foto Geraldo, que será o ano que vem. E a minha mãe, que ela é a que tem mais iniciativa na família, sem dúvida, deu esse clique, vamos fazer uma exposição em homenagem às mães, né? Não só o dia das mães, mas o mês das mães. E então nós fotografamos aí 60 mães que fazem parte dessas belas fotografias que estão expostas aqui. E como é que foi a busca de parceria? Da onde que surgiu essa ideia de expandir os braços do Foto Geraldo a novos parceiros que já fazem parte do dia a dia de vocês? Como você disse, fazendo parte do nosso dia a dia, nós não podíamos deixar de fora aqueles que estão conosco todo dia, né? No nosso cotidiano, nos nossos eventos. Então nós quisemos abrir as portas do nosso estúdio para que os parceiros também pudessem participar. E uma oportunidade também de expor os seus produtos e os seus serviços. Então eu acho isso muito bem. Tchau! 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 na área de eventos mega diferenciado. É isso aí, gente. Para você que reconheceu o trabalho da ideia fixa, a gente está nas redes sociais, Facebook, Instagram. Nosso escritório fica na Doutora Afrânia, número 125. Nosso telefone é 3246-6811. Todos os dias a gente está lá de portas abertas para receber vocês, fazer um orçamento, trocar uma ideia, transformar o seu evento com boas ideias que a ideia fixa pode trazer para você. Então, não perde tempo e vai lá visitar, gente. After all the tears we've spent, how could we make amends? So it's one more run for experience And I'm on the road again And it's going to take some time this time É um prazer sempre, qualquer dos projetos que o Foto Geraldo faz, eu sempre estou com eles, porque meu compromisso com as minhas noivas, com o pessoal que eu atendo, é de profissionais de qualidade. E com o Foto Geraldo eu fico tranquila, eles são bárbaros, eu fico muito feliz com o resultado sempre. Então, é um prazer estar aqui. Você com certeza participou desse trabalho, né? Estar ali os seus quadros, as suas fotos sendo expostas, com a sua filhinha, com a sua bebezinha, né? Que filho, para a gente nunca cresce. Como é que foi agora ser fotografada por essa equipe? Então, não é a primeira vez que a gente faz, eu já tenho outras fotos com ela em casa, né? E a hora que eu recebi esse convite foi um prazer, foi muito gostoso estar com o Foto Geraldo e com a minha filha, que é impagável isso, né? Vamos deixar, telefone de contato, para quem quiser conhecer mais de perto o trabalho, Flávia Bretonis. Meu ateliê é na Rua Marechal Deodoro, número 97, meu telefone é 9988-2884. Música 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 Foi maravilhosa. A Leila é excepcional, eu adorei tirar a foto com ela, estou tirando todo mês com a Júlia, a gente está amando, né Juju? Foi um prazer muito grande, porque a Leila me fotográfica desde quando eu estava grávida da Júlia, né? Então, ela foi acompanhando a gravidez, mês a mês, e agora participar desse momento também, uma homenagem às mães, é muito especial. E como é que foi o momento da fotografia? Ficaram tranquilas? Como é que foi para pequena? Que fotografar criança tem que ter o dom para se interagir, para brincar e não ficar nada acanhado. Como é que foi para vocês esse momento? Na verdade, a gente precisou de duas sessões, que na primeira a Júlia estava doentinha, e ficou bem enjoadinha, né? Mas a Leila com toda a paciência, a gente fez outra sessão, e aí as fotos ficaram lindas. E aí as fotos ficaram lindas. Está aqui a protagonista de um dos primeiros trabalhos da Leila Vieira, há 11 anos atrás, onde ela começou fazendo fotos de gestante dessa mulher linda que está aqui agora na sua frente. E agora como é que é? 11 anos depois de ser fotografada por ela novamente, mostrando esse carinho, esse afeto, que vem desde barriga, vamos dizer assim, com a sua pequena filhota. Foi uma emoção muito grande, porque quando eu cheguei aqui, ela falou assim, ó, esse vai ser o meu primeiro trabalho, e você foi a escolhida. Eu falei, nossa, que responsabilidade. Mas o que ela fez é inconfundível, e é foto perfeita, e hoje eu tirei também, e você vê a foto de 11 anos atrás, lógico que mudou, mas é perfeito, tudo dela é perfeito. As fotos que ela tira é perfeita. Foi muito linda. Eu fiquei emocionada, porque quando ela me viu, ela falou, Andréia, 11 anos atrás, eu falei, é, vamos de novo aqui, em nome de Jesus, vamos sempre. E todos os anos eu estou aqui, minha menina completa aniversário, eu venho e tiro foto. A pequena também, eu tirei foto aqui com a minha pequena, eu de barriga, e vem, todos os anos eu estou aqui. Eu sou fiel, cliente fiel, e amo as fotos, são perfeitas. E estou muito feliz, lógico. Música E some of your friends think it's really in sound that you ever sing, talking to me. Well, I don't know how to write a big hit song, and I'll crossword puzzles, well, I just shun, and I may be the mayor of simple ton, but I know one thing, and that's I love you. Foto Geraldo sempre atuante, e a Leila agora com uma exposição tão linda, com tanta emoção, mães, filhos, é maravilhoso. E ainda vendo a foto da minha filha com o meu neto. E já que você está falando da filha e do neto, como é que foi para você ser fotografada por essa equipe, sendo que já foi registrado tantos cliques seus, desde pequenininha, porque aqui é uma geração que atravessa a geração fotografando, e outras sendo fotografadas. como é que é para você esse momento? É muito especial, a gente vê em casa fotos nossas, pequenos, com minha mãe, feitas aqui, e eu registrei a gravidez aqui, e agora com ele, então é um momento que para a gente é muito especial mesmo. A gente fala que fotografar criança tem toda a delicadeza, sutileza, para se interagir com esse momento. E como é que foi? Esse momento entre fotógrafo, e você, e esse pequeno? De muito carinho, de muito respeito, de deixar muito à vontade, sabe, respeitar o momento que ele estava afim, que ele estava cansadinho, sabe, então a Leila sabe muito bem fazer isso, e deixar as pessoas muito à vontade, então fazer a foto com ela é muito fácil. A exposição das mães foi ideia da minha mãe, que sem dúvida ela é a mais ativa aqui nesse estúdio, e é a mais empreendedora, tanto é que agora, ela acabou de receber um prêmio, em nome dessa empresa, é claro, onde o voto Geraldo foi classificado como entre os cinco maiores estúdios empreendedores do Brasil. Nós estamos entre os cinco... Aplausos I'm proud of the fact that I never learned much, I just feel what you'd say. While you get it, it's all real, I can put on an act, it takes brain to do that anyway. Well, again, unravels, riddles, problems and punts, how the home computer has me... Lia, como é que é pra você hoje chegar numa exposição tão fantástica como essa foto Geraldo, e ver o trabalho da filhota e da neta, que aqui tá sendo exposta, com tanta delicadeza, com tanto carinho? Flávio, não é fácil falar não, porque primeiramente, a Leila é minha irmã, né, mas independente de ela ser minha irmã, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Leila Vieira, Bruno Vieira, Henrique Vieira, pelo belíssimo trabalho. Realmente, é um belíssimo trabalho, e eu tenho certeza que a comunidade de Araguari está muito satisfeita com o trabalho deles. O Henrique, maravilhoso, né, o trabalho dele também. E eu estou aqui para, não só para parabenizá-los, mas também eu acho, assim, que é muito interessante, desde a continuidade, ao Foto Geraldo, que é uma tradição em Araguari, né, então o trabalho deles é, assim, uma verdadeira obra de arte. Eu sou meio suspeita pra falar, mas eu acho que a comunidade de Araguari concorda comigo. E eu quero parabenizar especialmente a Leila, que é minha irmã, e eu estou aqui para representar a família Lima, que está orgulhosa do trabalho dela, do meu cunhado e do meu sobrinho. Parabéns ao Foto Geraldo. A Leila, que está orgulhosa do trabalho dela, mas eu sei uma coisa, e é que eu não adoro você. Se inscreva no canal, que está orçando não se inscreveu. Muito obrigado. que está orçando o reino de Abreu. Então, eu sou o cara que atreveu o trabalho dela. Ah, que está orçando a minha irmã, Some of your friends are too brainy to see That they're poppers and that's how they'll stay Well, I don't know how many pounds make up a ton All the Nobel Prizes that I've never won And I may be the mayor of simple ton But I know Olha, é um orgulho saber Em primeiro lugar, eu sou da terra, sou araguarina Sou filha de Geraldo Vieira, irmã do Bruno Vieira Cunhada da Leila, madrinha do Henrique Então é um orgulho enorme estar aqui presente É sempre uma alegria E todos os componentes do grupo, os cantores Gostam muito de estar presentes, de vir aqui Vocês têm profissionais excelentes Ceremonialistas muito competentes Então é sempre muito bom Muito bom E muito obrigada por você nos considerar como um dos bons grupos da região O telefone para contato é 3238-6479 9121-4332 Operadora TIM O telefone para contato é 3338-6482 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL